Chegou caspazinho mamãe Viola, viola na passagem Caspazinho bebê Caspazinho mamãe Essa mulher enlouqueceu Ela acabou tá em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha o Potoc Vem, vem, vem Olha a Potoc Potoc, Potoc Olha a segura gatinha Se não vai sair do galó Olha a Potoc Potoc, Potoc, Potoc Segura gatinha Se não vai sair do galó E vem da palmadinha Da palmadinha Que tá na palmadinha Quem dá palmadinha Que pera da palmadinha Ôera palmadinha Ôera palmadinha Da palmadinha Virg none Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez Tava pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, vai, vai no cavalinho Com as pazinhas Vai no cavalinho Pior, pior, pior da vontade Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez Tava pensando que eu sou seu cavalinho E vem dizendo assim Vai, vai, vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, vai, vai no cavalinho Vai, vai, vai E olha potote, potote, potote Joga abaixo, joga abaixo, joga abaixo Aqui ó E entra potote, potote, potote E vem do cavalinho E não sai do galope Potote, potote, potote Potote Ou vem com o garfazinho Olha, não sai do galope Olha potote, potote, potote Porque com o garfazinho Na palmadinha, na palmadinha Que vem na palmadinha Quem tá palmadinha sou eu Na palmadinha, ou na palmadinha Na palmadinha, tô vendo o garfazinho E vem, olha potote, potote, potote Potote, potote Segura gatinha Se não sai do galope Olha potote, potote, potote Isso é garfazinho, negora Viola, viola Olha a viola da maldade Telefone para potato 75-9134-0245